Ei, estamos de volta e neste vídeo vamos falar sobre todos os possíveis motivos para não conseguir dormir. Então eu vou colocar links abaixo do que você precisa fazer sobre isso. Ok, então vamos em frente e começar do começo. Digamos, por exemplo, que você goste de café e esteja bebendo muito café, que contém cafeína, esse é um grande motivo pelo qual você não conseguirá dormir à noite. Mas também não se esqueça do chá. Há chá de cafeína e também há estimulantes no chocolate. Portanto, se você estiver consumindo muito chocolate, isso pode mantê-lo acordado. Agora, quando você se exercita, sempre há uma quantidade ideal de exercício. Portanto, se você está treinando demais e descobre que sua pulsação está muito alta quando vai dormir à noite e pode realmente ouvir a pulsação em seu travesseiro e em seu ouvido interno, então sabemos que você está treinando demais e esse motivo pode ser facilmente corrigido apenas com exercícios leves, talvez fazendo longas caminhadas. Eu recomendo fortemente que, se você tiver problemas para dormir, faça longas caminhadas à noite, se possível. É pouco estresse, muito oxigênio, é bom para as glângulas supra-renais, principalmente se você passa o dia todo no computador, como eu. Então, tenho que me exercitar continuamente, caminhar e simplesmente sair de casa porque fico sentado na frente daquele maldito computador o dia todo. E isso também pode interferir no seu sono. Agora, há duas outras situações que ocorrem com uma alta taxa de pulsa. O número 1 é se o seu pH é muito ácido. Digamos, por exemplo, que você esteja consumindo vinagre de alpaceta ou chá de kombucha em quantidades maiores à noite. Isso pode mudar seu pH para ser muito ácido e aumentar sua pulsação e impedir o sono. Aconteceu comigo, então posso contar por experiência própria. Agora, a outra razão é a deficiência de potássio. O potássio é um tranquilizante fisiológico. Acalma o sistema nervoso. Mantenha a pulsação baixa. Quando você está com pouco potássio, sua pulsação aumenta. Ou pode resultar do consumo de muitos carboidratos refinados que retiram o potássio do corpo. Um bom eletrônito com muito potássio ajudará a manter a pulsação baixa, bem como a pressão arterial. Ok, então a próxima coisa é carboidratos. Se você está consumindo muitos carboidratos refinados ou açúcar no início do dia, digamos que você está comendo uma panqueca no café da manhã ou suco de laranja, seja o que for, o que acontecerá à noite, você vai desejar carboidratos e você provavelmente vai ceder a isso e só isso pode impedir-no de dormir à noite. Agora vamos falar sobre os principais minerais para dormir. É basicamente potássio e magnésio. Precisamos de muito potássio e uma boa quantidade de magnésio. Bem, você obtém esses minerais de folhas verdes, de saladas, de vegetais. Portanto, recomendo que você consuma muito, a menos que tenha incapacidade de digerir a salada. Mas se você conseguir digerir, eu consumiria pelo menos 7 xícaras, até mais do que isso, talvez até 10 xícaras. Isso lhe dará o potássio e o magnésio. Os dias em que consumam um pouco mais de salada são os dias em que durmam um pouco melhor. Na carne, no peixe e nos ovos, todas essas proteínas são ricas em fósforo. O fósforo é um acelerador do sistema nervoso. Portanto, se você está consumindo muita proteína e pouco vegetal, esse pode ser o motivo pelo qual você não está dormindo. Agora, há mais um ponto sobre comer tarde demais. Não é um problema, a menos que sua refeição seja muito rica em gorduras. Se você está consumindo muita gordura à noite porque está fazendo uma dieta cetogênica e acontece que sua segunda refeição é mais tarde, isso pode realmente irritar a vesícula biliar, afetar sua digestão e impedir que você durma confortavelmente. Portanto, eu recomendaria consumir mais gordura no início do dia. Agora, há algumas coisas que podem realmente impedir você de dormir. Número 1, assistir ao noticiário antes de dormir. Essa é uma péssima ideia. Você quer assistir a uma comédia ou apenas ler um livro? Existe uma coisa chamada EMF, campo eletromagnético. Então, se o seu celular está próximo à sua cabeça ou você tem algum dispositivo elétrico conectado, você sabe, as pessoas têm perto de sua cabeça, eles têm despertadores, eles têm diferentes dispositivos elétricos. Eles emitem uma certa frequência chamada ENF e isso também pode interferir na sua capacidade de dormir. Portanto, certifique-se de que não há dispositivos elétricos em torno de sua cabeça, nem um transformador próximo à sua cabeça, que possa criar um problema. A LOMOS Então, o que acontece é que a escuridão estimula a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. É criado pela glândula pineal. Portanto, se o seu quarto estiver muito, muito claro e você estiver assistindo o DV, seja o que for, isso vai mantê-lo acordado. Então, você quer desligar as luzes, ter luzes fracas e isso vai ajudar o a dormir. Respirando Então, recomendo se você está deitado e vai dormir e não consegue dormir, foque na sua respiração. Se você conseguir desacelerar sua inspiração para 5 segundos de inspiração e depois 5 segundos de expiração, isso realmente acalmará seu sistema nervoso, porque quando seu corpo está sob estresse, você respira sim. É como se eu estivesse exagerando, mas a expiração é mais curta que a inspiração. Portanto, você deseja equilíbrio a luz e isso pode ajudá-lo a dormir. Eu recomendo que você também durma do lado direito simplesmente porque o fígado está do lado direito, o coração está do lado esquerdo, geralmente na maioria das pessoas. Portanto, se você estiver dormindo do lado direito, o coração ficará sobre o fígado. Se você está dormindo do lado esquerdo, se seu fígado é gorduroso, isso pode comprimir o coração e torná-lo um pouco mais desconfortável para dormir. Há um tempo ótimo de sono, que é cerca de 10.30, e isso é baseado nos ritmos ou ondas circadianas, ondas hormonais. Portanto, se você passar desse horário e digamos que fique acordado depois da meia-noite, normalmente descobrirá que é mais difícil dormir porque perde essa onda e precisa esperar outro período de tempo antes que seu corpo possa realmente obter no sono. Então, eu recomendo que 10.30 seja uma hora muito boa para, na verdade, você sabe, talvez como 10.15, você está tentando dormir e então realmente atirar para 10.30, 10.45. Parece ser uma boa hora para dormir. Se você tem pensamentos excessivos à noite e está apenas excessivamente, apenas isso vai, 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 a vitamina Bony vai ajudá-lo. A levedura nutricional é um produto muito bom para isso. Às vezes, as pessoas são acordadas por causa de câimbras musculares. Isso é um problema de potássio e magnésio. Às vezes você precisa de mais sal marinho. E você também pode usar suco de picles para ajudar nas cólicas. Se por acaso você não tem pó de eletrólito ou não comeu salada suficiente e é como se precisasse dormir, só tenho certeza que você tem um pouco de suco de picles, você pode realmente beber um pouco disso. Isso realmente vai acabar com as câimbras bem rápido. Agora vamos falar sobre a digestão. Se você tem uma condição chamada SBO, que vou colocar um link abaixo, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, onde você tem muitas bactérias no lugar errado e adiciona a fibra dos vegetais, isso vai inchar você, então isso vai mantê-lo acordado à noite. Então, o que você precisa fazer é garantir que consegue digerir a salada, e se não conseguir, terá que lidar com isso. Eu coloquei um link abaixo de como fazer isso. Além disso, se você está tendo gases ou distúrbios intestinais, pode ser o consumo de alcoóis de açúcar em alguns dos alimentos, como xilitol, eritritol, aos quais você não está acostumado, criando essa interrupção. Também pode vir do óleo MCT em alguns dos produtos chamados cetônicos, mas você precisa se acostumar com isso, precisa ingerir quantidades muito pequenas. Uma coisa que eu levo, eu tenho um produto chamado Sleep End. Eu tomo um antes de dormir. Isto é principalmente para supra-renais. Eu também uso a ferramenta de massagem. Eu uso essa técnica para eliminar o estresse porque, se as glândulas supra-renais estiverem hiperativas, isso impedirá que você descanse. Então, vamos falar sobre a adrenal por um segundo. A glândula adrenal, você tem duas delas, elas estão localizadas em cima dos rins bem aqui, e elas meio que ajudam a regular o estresse. Durante todo o dia, se você estiver passando por estresse, o objetivo é extrair esse estresse para não tentar dormir em cima de um corpo estressado. Agora, uma coisa que eu sempre recomendo se você está tentando dormir e não consegue dormir, escaneie seu corpo e fique atento a qual parte do seu corpo não desligara. Ok, então pode ser sua cabeça, por exemplo. Pode ser o peito. Pode ser a parte inferior das costas. E geralmente a tensão, espasmo no músculo ou algum tipo de lesão antiga que pode manter o corpo meio acelerado e impedir que essa área do corpo relaxe. Portanto, se você tiver um espasmo muscular, seja qual for, há todo tipo de coisa que você pode fazer para extrair esse estresse e fazer alongamentos. Eu coloquei um link abaixo. Está no webinar sobre estresse que fiz sobre como fazer isso. Você pode usar essa técnica aqui. Mas uma pequena observação sobre isso, notei, especialmente com as pessoas, que quando vão dormir, como se a cabeça não estivesse cansada. É apenas acordado o tempo todo. Isso geralmente vem de um antigo ferimento na cabeça que você teve, o que é interessante como se correlaciona. Digamos, por exemplo, que você sofreu um acidente, algo atingiu sua cabeça, existe uma técnica, vou colocar um link abaixo, que você pode fazer para liberar essa tensão e realmente funciona. Então, isso é apenas uma pequena nota lateral. Além disso, se você está brigando com seu cônjuge, teve más notícias, esse estresse mental vai mantê-lo acordado. Obviamente, você precisa enfrentar isso, enfrentar isso e lidar com isso antes de tentar dormir e tentar adiar. Só vai te impedir de dormir. Se houver dor no corpo ou inflamação ou fibromialgia, isso é óbvio. Eu coloquei um link abaixo de todas as diferentes maneiras de se livrar da inflamação. O grande deles é o G1 intermitente. Isso será muito importante se você tiver inflamação ou dor. E há outras técnicas também que você pode fazer para se livrar da dor e da tensão em seu corpo. Um dos bons indicadores de adrenal é que acordar às 2 da manhã, 2 da manhã, é como adrenal clássico porque às 2 horas você tem cortisol sendo o ponto mais baixo, ok? Então, às 8 horas, é o ponto mais alto. E o hormônio adrenal cortisol é um hormônio do estresse. Então, se o seu cortisol estiver muito alto na hora errada, às 2 da manhã, isso vai tirar você do sono. E eu costumava ter esse grande problema. Eu tinha síndrome das pernas inquietas. A síndrome das pernas inquietas é puramente uma deficiência de vitamina óssea. Você só precisa tomar mais vitaminas B, mas especificamente bone, e depois parar de comer açúcar. Esse era o meu problema há muito tempo. E eu teria que apenas esfregar minhas pernas e me levantar e começar a tirar essa energia de minhas pernas. Mas 2 da manhã. Mas também, adrenal pode ser justo. Você não consegue dormir à noite, ou meia hora antes do despertador tocar. Você fica tipo, você está acordado. Então, você quer passar algum tempo aprendendo sobre as glândulas supra-renais e fazendo coisas para melhorá-las. Agora, se você era um atleta há muito tempo e costumava treinar hardcore, mas agora não, o que acontece é que as mitocôndrias, as fábricas de energia que estão envolvidas na produção de energia, são desenvolvidas muito mais do que outras pessoas. Assim, eles armazenam mais energia. Então o que acontece é que você precisa continuar se exercitando. Então, isso vai drenar um pouco da energia. Portanto, se você fica sentado o dia todo na frente do computador, não está se exercitando e apenas, toda essa energia está sentada e você está tentando ir para a cama com todo esse excesso de energia. Pode ser porque você era um atleta antes e suas mitocôndrias são projetadas apenas para usar, armazenar e consumir energia. Então você precisa usá-lo indo lá e fazendo alguns exercícios. Se a bexiga está te acordando, existem várias situações para isso. Geralmente é a resistência à insulina. A resistência à insulina é uma situação pré-diabética. E pense no diabético, ele tem muita sede e faz xixi em excesso. Bem, é isso mesmo. Então, como você corrige isso? Coloque o link abaixo. Você faria cheto saudável e G1 intermitente. Mas digamos, por exemplo, que você tenha uma próstata aumentada e isso impeça a bexiga de reter a urina. A melhor coisa a fazer é evitar todos os laticínios, ok? Leite, manteiga, creme, queijo, apenas evite laticínios por um tempo e você pode descobrir que sua próstata não está mais tão aumentada. Essa é uma pequena dica para a próstata. Há outras coisas que você pode fazer também. Agora, digamos, por exemplo, que você está passando pela menopausa, ok? Então, e seu estrogênio diminui? Ok, sua progesterona diminui ainda mais, dando a você uma proporção relativa de estrogênio mais alto, embora seja baixo. Agora, há um pequeno sensor na bexiga que deveria estar coberto pelo estrogênio. Então, se você está perdendo isso, pode causar vontade de urinar com frequência, ok? Portanto, se for esse o caso, o melhor a fazer é tomar creme de progesterona. Você pode pegar a versão do Inherme Selvagem e esfrega-la nas coxas e isso ajudará nessa situação aqui. Bem, acho que cobrimos todas as possíveis razões para não dormir. Então escolha aquele que se relaciona com você e assista ao vídeo. Obrigado por assistir. Ei, se você está gostando deste conteúdo, inscreva-se agora e eu o manterei atualizado sobre os próximos vídeos.